Sou maloqueiro demais, sou maloqueiro demais, DJ voa Sou maloqueiro demais, pros seus pais me aceitarem Que que tem, que que há, vou lutar pra gente ficar bem Segui, não sou o que só mais sonhou, MC, profissão, escolhe pra mim e vou Até o fim pra poder provar o meu amor, desde aquela primeira vez que a gente se beijou Sei que várias vezes desacreditou, às vezes até dava motivo, pô Mas fiz esse som pra dizer que não acabou, não Lembra de como era tão lindo? A Patricinha e o bandido, mano, era vários perdido Lembra? Quero te falar, então vem pra cá, aproximação, tô querendo cuidar de você Posso fazer, transparecer, um amor de verdade Bota especial eu te dizer, que amo você Então vem pra perto que a gente vai acelerar Quero relembrar eu e você cortando o vento Beijo e carona pra chegar a sua casa Lembra daquilo, ninguém dava nada O menino bom, simples coração, sair do morro só pra ir te buscar E nossa voz se criou de repente, você patricinha de outro lugar Quando essa chuva passa, prometo te encontrar Do nada disfarça, maloqueiro a fim de te amar Quando essa chuva passa, prometo te encontrar Do nada disfarça, maloqueiro a fim de te amar Tô buscando um lugar melhor pra nós Onde a paz reina e quando a gente fica só De frente pro mar, quero te encontrar Ver o sol nascer e nossa visão clarear Tô buscando um lugar melhor pra nós Onde a paz reina e quando a gente fica só De frente pro mar, quero te encontrar Ver o sol nascer e nossa visão clarear Sei que seu pai pula alto só de ouvir meu nome É que ele ainda não viu o que eu faço com o microfone Fala que eu mudei, não dou mais pelé nos homens Eu prometo pra ele, eu vou honrar seu sobrenome Eu quero te buscar de porte, te levar no shopping E mostrar pro mundo que você é a mais top Eu vou trajadão de oca e ainda me assinto uma glock Só pra mostrar pros bucha que hoje o papai tá forte Tô buscando um lugar melhor pra nós Onde a paz reina e quando a gente fica só De frente pro mar, quero te encontrar Ver o sol nascer e nossa visão clarear Tô buscando um lugar melhor pra nós Onde a paz reina e quando a gente fica só Tô buscando um lugar melhor pra nós Onde chegou Cheiro de avelã, sou seu primeiro fã Sorriso inocente que entrou na minha match Menina alucinada, não conhece a quebrada Levei ela pro mundo e tocou minha carenada Chamei ela pra outback, ela preferiu um Mac Pra abrir o apetite com ela fundei um beck A ideia procede, isso eu não vou negar Ô menina carente, é sua carência, eu vou tirar e pá Deixa eu te provar, tem que acreditar No que eu vou dizer que ao seu lado é meu lugar Deixa eu te provar, tem que acreditar No que eu vou dizer que ao seu lado é meu lugar Eu sonhei, que eu tava no toque do anave da hora Quando acordei fui logo ver se ela tava lá fora Da onde eu venho eu fui ensinado a ser sonhador Com fé em Deus eu já sabia que ia chegar essa hora E quantas vezes eu nem o mundo duvidei de mim Quanto vale isso tudo, se tudo isso tem um fim Eu perguntava ao pai por que tem que ser assim Hoje é da hora ver meu som tocar no seu rodinho Caneta corre no papel com muita habilidade Cai lá no Spotify, você tem que fazer lavagem Hoje pro estado nós é criminoso de verdade Ganhamos grana e cantamos a nossa realidade Bate de frente com o sistema, bate a guarda as grade E o sofrimento vai alimentar na sua coragem Se a vida é passageira, nós tamo de passagem Bagunças bagunceira que é pra deixar saudade Cheio de má, tipo um jogador de futebol Com o tempo ruim eu fui buscar o meu lugar ao sol Deixa ela perder a linha que eu vou passar no xerol E os partes décima, eu tô do que o louco da escola Oh como a vida é louca, não tinha nem roupa Hoje é tudo na roupa, deixa as loucas loucas Hoje é tudo na roupa, deixa as loucas Hoje é tudo na roupa, deixa as loucas Hoje é tudo na roupa, deixa as loucas Olha outro sol que nasce, eu tive que partir Só que isso faz parte preta, eu tenho medo Mas o que me satisfaz já não me traz paz Então não dá mais Mas se um dia eu te trombar por aí Meio que sem querer, pode ser que talvez Só talvez Só que até lá Deixa eu ir vivendo a minha vida Não vou manter-se para a despedida Deixa eu viver Só que até lá Deixa eu ir vivendo a minha vida Não vou manter-se para a despedida Deixa eu viver Deixa eu viver Eu sonhei Eu tava no toque de uma nave da hora Quando acordei fui logo ver se ela tava lá fora Da onde eu venho eu fui ensinado a ser sonhador Com fé em Deus eu já sabia que ia chegar essa hora E quantas vezes eu mesmo não duvidei de mim Quanto vale seu tudo, se tudo isso tem um fim Eu a ideia Como eu vou usar E eu vou passar